Ah, 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 eu quero ganhar Fala, molecada Fred Vasquez na área Realmente tá horrível meus footdrafts Você joga bem uma partida, mas do nada Tudo dá errado pra você na outra Eu vou parar de chorar Na verdade, eu tava tentando esconder minha cara de sono Com esse óculos, o meu objetivo aqui é simples, mano Tentar fazer o draft mais alto E mais mitoso possível Conta com o seu like, com o seu apoio Agora, mano, vamos chegar pra mitar Vamos de 4-3-3 Aqui, galera, não tem segredo nenhum É a formação que eu gosto E quem que vai ser meu capitão nesse footdraft Aparecendo agora na telinha Olha só, nenhuma cartinha especial Mas veio o menino Ney Como eu quero fazer o melhor possível Vou pegar o menino Ney Menino Ney ali na esquerda, galera Já vamos ver aqui o atacante principal Logo, sem enrolação Olha só, aparecendo agora na telinha Ah, vai cagar, mano Sim, é uma boa carta Mas eu tava esperando algo marró E quem que é o cara da minha esquerda, olha só Moutinho mesmo É, eu vou pegar Moutinho Não tem segredo, não Moutinho, não veio nenhum jogador da... Da, 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 da Liga Ahn E vamos ver quem é logo o nosso ponto direita Olha só Meio... Tá de brincadeira Mas eu vou pegar o Neres aqui, mano Olha só Vou pegar o Neres Pelo menos ele é brasileiro Isso Peguei o Neres aqui, galera Continuando Mais um na Miuca Manda BR Manda BR Manda BR Não, mas mandou o João Mário Vocês conhecem o Mário? Vou pegar ele, mano Parece ser um meio campista muito top Vamos ver o outro meio campista Olha só Goretzka Draxler Agora sim, mano Bora inverter aqui a posição Beleza, o lado esquerdo ali, PSG E com isso, vamos ver o nosso lateral direito Olha só, mano, o cara é bom Bom, não, mandou o Trippier O cara é um bom, o cara é bom, mano Tem o Coleman também, mas, cara Vou pegar o Trippier que tem um passe melhor É isso aí, ele é o nosso jogador Trippier Agora aqui, vamos ver o nosso primeiro zagueiro O zagueiro, mano, aquele zagueirão O zagueirão, tem os zagueiros Mano, tem o Pepe, que é português e tudo Sei lá o que, tem o De Vrij Que dá um entrosamento legalzinho também aqui Tem o Colibali também Cara, vou pegar o melhor zagueiro, mano, sem relação Vou pegar o Colibali mesmo Peguei o Colibali, e quem que é o parceiro do Colibali? Vamos ver, vamos ver, olha só Mandou o Fazio, e o Fazio Aí a escolha, já fiz essa piada, hein Beleza, peguei o Fazio Tá bem lento ele, mas Lateral esquerdo, por favor, manda PSG PSG, PSG Ninguém vai dar entrosamento com ninguém Tem o Taglafico, né, porque ele vai dar entrosamento com o Fazio Eu vou pegar então aqui o Taglafico Claro que tá afim E o nosso goleirão então aqui, manda ver, manda ver, manda ver Chesney, não tem nenhuma dúvida sobre isso Chesney é o nosso goleiro Então aqui galera, essa parte aqui eu posso fazer Série A Então eu posso melhorar aqui esse lado Continuando então, vai que vem um goleiro top na reserva também Entre Alisson e Ederson Eu sou mais Ederson E com isso o Ederson vai na reserva Vamos no reserva do reserva agora Agora sim, comecei a me esquentar Uh, boa Vem Signe, mano Insigne é uma cartinha muito boa, mas eu já tenho Neymar Tenho menino Neymar Vou pegar da Leale E da Leale já vai ali no lugar do João Moutinho Beleza, aumentou o entrosamento porque tripiera ali é do Tottenham Continuando galera Manda bom, manda bom Aí manda bosta, mano Manda cara bom, olha só Mandou o Caliguri Caliguri, Caliguri Nenhum dos caras me empolgaram aqui, mano Eu vou pegar o Ramsey mesmo, que é da Premier League Continuando Vamos ver Agora Eu vou pegar esse Marçal Que talvez vai aumentar o entrosamento aqui Mesmo o Tagleafinko Cara, peguei esse lateral aqui da Liga 1 Mas eu não sei se eu vou entrar ali no lugar do Tagleafinko Porque ele é muito bom E o último reserva do reserva Nada, nada Opa Calvedes, onde Mano Ele tá fazendo locomotives, cara Que viagem, mano Vamos pegar esses Yeti aqui, parceiro do Davi Neres Não sei nem se o nosso brasileiro vai jogar ali Eu quero alguém melhor ali na ponta direita Continuando Na zaga Quem que veio? Não tem ninguém assim que eu me empolgue, não Vamos pegar esse Smiley brasileiro, mas Pô Manda um cara top Especial Pra gente ficar louco aqui, mano Boa Aí, mano Olha os laterais aqui que mandaram Alexandro Alex Teles E eu vou pegar o Teles aqui, galera Peguei o Teles É, ele vai entrar ali talvez no lugar do Tagleafinko Mas eu preciso de um cara ali na meiuca Pra melhorar esse entrosamento Continuando aqui, galera Olha só Uh, veio aqui Mano Cartinha Scream Do Velaine Noventa e um de pace Meu amigo Eu não posso negar, mano Noventa e um de pace aqui Continuando, galera Manda mais Manda mais Que isso, rapaz Pega esse Winx aqui, meu amigo Faltando duas zaguinhas pra esse footdraft Ai, ai, ai Olha só Veio o Hazard Boa Veio o Coutinho Agora sim vem o cara top Tem Benzema Tem Hazard Tem Coutinho Mas eu vou pegar o Willian, galera Sim, senhor Vou pegar o Willian Pra aumentar o entrosamento ali, ó Show demais E também dá o entrosamento com o Arnalto Vick E o último jogador, galera, aqui Montando esse footdraft dos melhores Olha só Vou pegar aqui esse Luiz Alberto, mano Olha só o meu time, galera Com o Arnalto Vick lá na frente Pra dar o entrosamento meio bosta ali com o Willian Dele Alli e Trippier E no centro ali, galera, ó O Illuminati João Mário Fazio Colibali Lado direito ali O Trippier E do lado esquerdo O Alex Telles O entrosamento vai poder aumentar um pouquinho Por causa do treinador E eu espero que venha um treinador top E, mano, no banco de reserva Eu vou colocar, mano No jogo, sim, senhor O Fellain E o Alex Telles Que os caras parecem ser monstrão pra caramba, mano O Telles eu posso até colocar ali no lugar do Draxley Se eu tiver apavorado Ou talvez na ponta E mandar o Neymar pro ataque Vamos pegar esse treinador O Arnock E o nosso entrosamento Foi para 96 Nesse foot draft aqui, ó Pré-feriado Olha só 1,80 Classificação Neymar Ali E Colibali Todos os titulares Fiz o melhor time possível O entrosamento não tá lá Essas coisas Mas não tem problema Vamos conseguir mitar Eu confio Pelo menos na primeira partida Tem que mitar, caceta Eu achei que meu time ficou legal, galera Bora ver o do meu adversário Muito bom também Tem Hazard Tem o Lukakão Tem o Mahrez Mahrez que não jogou nada comigo no último draft Tem outros jogadores O entrosamento dele é melhor Mas eu acho que o meu time Tá mais balanceado Meio campo Dele Alli, João Mário E Draxler Tem que dar conta do recado Começa a partida aqui, molecada Vamos com calma Tranquilidade Buscando a primeira vitória Lá vem ele Tentando jogar nas nossas costas Tocou Vamos cercando Esperando o momento certo Para dar o bote Olha só Ele conseguiu fazer a tabelinha E escapou de novo Agora dei duro Roubamos essa bola Já mandou para o menino nele Menino Ney 1,2 Já manda de novo Olha só, galera Eu sempre começo destruindo aqui Arnautovic O que ele fez, mano? Lentidão do caramba Vamos, Arnautovic Oh, filho da mãe Bora o contra-ataque Aí que mora o perigo, galera Contra-ataque Olha só Vem razar É um monstro Vamos, Trippier Para o homem Caraca Vai chegar no fundo E vai fazer o quê? Vai chegar no fundo E vai fazer o quê? Driblou, driblou Enrolou Tirou o goleiro Chess E na vaca, cara Que gol bosta Que gol bosta Tipo, o meu goleiro Dá para ver que ele ia fazer isso Tá ligado? Mas eu não entendi meu goleiro Que a lentidão Tipo, 1x0 aqui para o meu oponente Na primeira partida Eu não quero cair, mano Aqui embaixo Isso Dois Neymar Mais um Vai passando lá no meio Isso Cadê LL Emenda Tá com espaço, mano Golaço, velho Que golaço, mano É isso que eu falo O meu time É bastante talentoso Eu só não posso fazer essas merda aí De tomar gol, mano Depois do empate 1x1 Tá muito enrolado Tá todo mundo defendendo aqui Isso Lindo passe De novo Olha só Tabelinha Ah, vai cagar, mano Que passe de merda Ó, essa bola tá todo mundo dando passe de merda aqui Show demais Entre bosta e merda, beleza Olha isso, cara Que pelada feia Tá difícil Tá difícil alguém dominar essa bola aqui nessa partida William Vambora, isso William escapando aos 44 minutos aqui do primeiro tempo Se apresenta alguém, galera Mais uma Linda jogadinha De novo pro William Joga na área Segundo pau Roubou Vai, faz o gol Vai, vai cagar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, cara Eu fiz esse gol Olha isso O gol que eu perdi, mano Aquele joguinho chato Que dá pra você ganhar Mas você pode perder Sou um belo comentarista LL fez gol Mas eu vou colocar o Felaine E Alex Teles Já aqui na miúco Olha só o meu meio Olha o meu meio Cara, eu quero a vitória E eu sei que vai dar certo Eu sei que vai dar certo Eu sei que vai dar certo Tá sendo todo assim, mano Eu errando o passe Ele errando o passe Dois, um Ah, vai cagar Vai cagar Tocou mais uma Olha só Vai cagar Assim não Tomar gol assim Vou de merda No início do primeiro tempo Eu faço uma merda dessa Vai lá na área, Felaine Vai lá na área, miserável Olha só o acusamento Olha esse Renato Vídeo como ele é inútil Olha esse Renato Vídeo como ele é inútil Não acertou uma cabeça Desse cara, mano Cacão Querendo ganhar aqui Nossa vaga Sai daí Um, dois De novo Meu Quantidade de passe Errado que eu dei aqui É inacreditável Ganha aí, meu tio Isso Olha só Não pega a bola aí João Mário Tira daí Tira daí Tira daí Mano Olha isso Que decepção, cara Que decepção Tudo que eu tento fazer Dá errado Os passes que eu tento fazer Não dá certo Que decepção, cara Olha isso Ganha essa bola aí Vambora, mano Olha isso, mano Todos os passes errados, cara Olha isso, cara Tá errando passe de dois metros, mano Brincadeira Dois Isso De novo Protegeu Mas será que eu não tô ouvindo Que é inútil pra caçar Olha isso, cara Que coisa irritante Olha isso, mano Meu Deus, cara De brincadeira, mano Que isso, cara Pelo amor Uma partida que você tá confiante O cara, pelo amor de Deus Quer te golear Vamos, Felaine Caramba Defender o pênalti aqui Mais uma Mais uma Não é Olha isso Esse espaço, mano Olha isso, mano Ganhei uma bola, cara Olha isso, mano A quantidade de passeado Que eu tô dando aqui É incrível Acho que é a maior quantidade Que eu já dei Em uma partida aqui, cara Na minha vida Jogando FIFA Mais uma Olha isso, cara Não, tá de brincadeira comigo Eu tô mirando pro outro cara Ele tá jogando no pé do adversário, mano Pô, mas todas as bolas Que eu tentei fazer Eu quero ver quantos porcento de passe Eu acertei aqui, cara Olha só, mano Eu tô tocando O Felaine O cara tá jogando lá Pro meio da área, mano Vocês ouviram falar do Neymar Aqui nessa partida, mano Tudo que eu tentei também com ele Nada, velho Nada É ridículo isso, cara É ridículo isso Mano do céu É As estatísticas falam o que aqui, ó Olha Olha, mano Aqui o meu meio campo Massa Precisão no passe 77% Eu tive uma melhor precisão no passe Do que o meu adversário É isso aí mesmo Ah, mano Na boa Tive mais post Na boa, mano Na boa É Vale eu perder minha voz por causa disso? E o pior é que é É muito estranho É muito estranho Porque Nos dois primeiros drafts aqui do canal Eu tava jogando bem Tava fluindo e tudo Aí do nada, mano E eu não parei de jogar Aí do nada Você começa a cair na primeira partida Tá de brincadeira comigo, mano Cara Eu tô pasmo ainda A quantidade de passe errado Que eu dei aqui, velho É inacreditável Mano Vou tirar esses merda aqui Na primeira partida do draft Até ganhando Você tira lixo Imagina aqui Na primeira partida do draft Deixa o like Se inscreve no meu canal Luz para os seus sonhos Abraço Tamo junto E tchau Horrível Horrível, mano Horrível Eu sei que vai dar certo Eu sei que vai dar certo